A sua coleção é um investimento? Neste vídeo eu vou te contar se é ou não é e quais os passos que você deve considerar para considerar sim a sua coleção um investimento. Não sai daí! Olá pra você, tudo bem? Nesse vídeo eu separei algumas dicas importantes para você... Se você está pensando em vender alguma coisa da sua coleção, seja de bonecas ou de qualquer outra coisa que você queira vender, tem umas dicas muito importantes para você neste vídeo. Então veja ele até o final porque tenho certeza que ele pode salvar o seu bolso. Nesse vídeo também eu vou te contar como eu consegui resgatar 15 mil reais só em bonecas. E se você não é inscrito ou é inscrito nesse canal, não esquece de se inscrever agora. Clica aí no Balangudango que a gente pode ter vários vídeos ao longo da semana, do mês, do mundo. E aí você vai receber todas as notificações diariamente, tá? Então é só você clicar no sininho aí. Faça essa gentileza, por favor. Pra quem não viu o vídeo, eu vou deixar aqui em cima no card, eu tinha muitas bonecas anteriormente. Sabe quantas bonecas me sobraram? Dez. E olha lá, viu? Que eu estou pensando em já me desfazer de mais um pouco. Mas pra quem não sabe, eu já tive mais de 150 bonecas. Algumas de coleção, umas com valores bem altas, outras com valores baixos, mas que valorizaram com o tempo. Então, nesse vídeo eu vou explicar pra vocês o que vocês devem considerar na hora de vender a coleção de vocês. O primeiro ponto que vocês devem considerar seria em relação à tiragem e à valorização. Não sei se vocês sabem, mas a Mattel, assim como vários outros tipos de colecionários e empresas especializadas, existem algumas linhas de brinquedos que têm uma tiragem reduzida. E, obviamente, essa tiragem reduzida acaba tendo um valor aquisitivo um pouco maior, né? E isso faz com que aquele valor que você pagou nela, que já era alto, triplique depois que você queira vender. Então, esse é um dos fatores que vale considerar aí se você está com grana no bolso e pode investir em uma coisa que você queira muito mais cara. Porque aí eu tenho certeza que quando você quiser vender, ela vai estar valendo um pouco mais. Mas isso não é uma regra. Então, você precisa ter isso em mente, né? Antes de sair comprando tudo que você quer, né? Se realmente você vai conseguir comprar, se é um valor, se é um item raro, se é um item realmente limitado ou não, né? Porque, por exemplo, se você tem aquele monte de boneca, né? Falando de boneca Barbie, por exemplo, né? Se você tem aquele monte de boneca que, de fato, você acha facilmente na loja, aquelas bonecas que vendem aos montes, ela tem uma tiragem muito maior. Então, com certeza, ela não vai te render lá tantos que você gostaria. O máximo que você vai conseguir é ter o seu valor de volta, que já é bom, né? Mas, vale aí uma valorização muito melhor. Então, aí fica aí você pra pensar sobre investimento, né? O modelo ou a linha, né? Por exemplo, nós temos aí algumas linhas de bonecas, até bonecas fáceis de se encontrar, por exemplo, que acabam tendo uma larga muito grande da linha, né? A linha é enorme, ou seja, você com certeza vai ter alguma daquelas bonecas da linha, ou se já tem a linha inteira da boneca, então, em algum momento você pode vendê-las. E muitos colecionadores compram essas bonecas pra colecionar. Então, são essas linhas, né? Que são feitas em larga escala, e você tem todas elas, ou algumas, né? E aí você consegue vendê-las por um valor relativamente bom, né? Então, é uma das coisas que vale aí ressaltar em relação a linhas, né? As linhas são realmente coisas bem legais pra você adquirir, que uma hora ou outra, quando você quiser vendê-las, com certeza elas vão fazer um dinheirinho a mais pra você. Falando de linhas, né? Eu sempre gostei de bonecas de todos os tipos, então tinha bonecas fora da caixa, né? Mas tinha mesmo bonecas que eu brincava, bonecas que eu gostava de manipular e tudo mais. E tinha bonecas muitas colecionáveis e outras playline. O que que eu fiz? Eu tentei me concentrar nas bonecas colecionáveis, porque eu sei que elas são bonecas um pouco mais caras, e é claro, com o valor aquisitivo um pouco mais alto, né? As bonecas de brincar, eu não dava preferência justamente já pensando nesse fator de Ah, uma hora eu vou querer vender, e o máximo que eu vou conseguir é o valor dela de volta, né? Ou às vezes nem isso, né? Porque desvaloriza muito. Então, vale aí você parar pra pensar a respeito sobre isso também. Um outro fator importante emendando nesse assunto é se o seu item, né? Ou sua boneca, no caso, como eu tô falando aqui sobre bonecas e colecionadores, se ele está fora ou dentro da caixa. Muito se fala sobre isso, sobre uma coisa que tá fora da caixa perde a validade, perde o valor e tudo mais, mas eu acho que essa regra não se faz tão de uma forma absurda. Porque se você parar pra pensar, se uma pessoa que for comprar, ela vai comprar pra brincar, ela compra fora da caixa, se ela quiser, porque ela não tem necessidade de caixa pra colecionar, entendeu? A não ser aquele que queira lá, a boneca, na caixa bonitinha, como ela é feita na hora que você compra, né? Então, aí sim, ela vai querer com a caixa perfeita, mas não é um valor a se colocar em cima, não. A caixa realmente, às vezes, não vale quase nada. Mas, ao mesmo tempo, fora da caixa, ela precisa estar em perfeito estado de conservação. Isso vale ressaltar. Então, quando você for fazer a foto do seu produto pra vender, ele tem que estar impecável, da forma que veio, né? Com poucas alterações ou, de preferência, alteração nenhuma. As pessoas não gostam de alteração. Porque qualquer alteração que você fizer, com certeza, ela vai perder um valor pra aquele tipo de item que você tá querendo vender. Uma coisa que você precisa analisar também, quando você for realizar as suas vendas pra ter o investimento retornado, né? É você olhar o cenário econômico. Como é que tá o cenário econômico agora, no Brasil, por exemplo? Tá caótico. Então, como é que você vai vender as suas coisas e querer um lucro com isso, né? Dificilmente você vai conseguir. A não ser que seja algo realmente muito exclusivo, que você tenha algo muito raro pra alguém conseguir comprar no valor que você tá pedindo. Senão, você vai ficar, ó, com o negócio lá anunciado por muito tempo e não vai conseguir vender assim tão fácil. Então, vale aí ressaltar a cenário econômico, que é uma das outras opções que a gente precisa analisar no momento da venda. Porque senão é mais fácil aguardar, deixar lá, né? Pelo menos você não vai perder dinheiro. E aí sim, você vende quando tiver as condições do país um pouco melhor e você conseguir realizar uma venda com um valor que você ache justo, certo? Valor agregado. Muito bem. Algumas, no caso bonecas, vêm com algumas coisas que realmente as pessoas estão muito atrás. Acessórios, roupas, entre outras coisas. Porque às vezes uma boneca é só uma boneca, não tem nada de mais, né? É só mais uma cabeça, é só mais uma cor de cabelo ou uma pintura de rosto. Ela pode ser linda vestida com a roupa que veio da fábrica, mas nua, ela perde totalmente o encanto. Então, vale você repensar isso. Bonecas nuas, elas perdem o valor muito rápido. Principalmente aquelas que não têm, hoje em dia, o corpo articulado. Porque as pessoas, a grande maior parte das pessoas, preferem um corpo articulado. Então, se a pessoa veio lá durinha, estática, pode ter certeza que o valor dela atualmente, nessas condições atuais, ela não esteja lá das melhores alternativas para você vender. Então, pense bem nisso também. Valor de mercado. Quando você vai realizar uma venda, como é que você costuma realizá-la? Você simplesmente chega e vai e posta e vende? Se você fizer isso, meu amigo ou minha amiga, com certeza você vai estar perdendo dinheiro. Ou achando que o seu produto vale muito mais do que realmente vale. Então, cabe sim uma pesquisa de mercado. Você precisa entrar nos sites especializados de vendas de usados e colocar lá o nome do seu produto e visualizar qual é o valor dele atualmente para você ter uma estimativa. Se você não encontrar esse valor no Brasil, procura fora do Brasil, tenha lá o valor certinho do produto na caixa ou fora da caixa, converte para o real e aí você vai ter uma noção prévia de quanto mais ou menos ele valeria, sabe? Oferta e procura. São duas coisas completamente diferentes. A oferta é quando realmente você está ofertando, mas você precisa saber se a outra pessoa lá do outro lado, ela quer realmente comprar aquilo. Então, para que você ficar guardando coisas que realmente você acha que não vão valer tanto assim? Então, para que vendê-las? Então, realmente você precisa dosar isso e pesar, saber se realmente aquilo que você está querendo vender, as pessoas querem, tem esse valor agregado. Seja por conta da tiragem, seja por conta da raridade, seja por conta do valor ou das condições que você está oferecendo. Porque tem muita gente que quer vender raridades, mas está faltando peças, está faltando isso, está faltando aquilo e não está em condições muito boas. Então, você precisa realmente pensar nesse sentido de venda. Então, pense, se coloque no lugar de uma outra pessoa, olha para aquele item e veja, será que realmente uma pessoa se interessaria por comprar isso nessas condições? E aí você saberá o seu veredito. Ah, e a última dica, a mais importante, não atire pérolas aos porcos. Sim, tem um monte de gente que não tem noção nenhuma, que com certeza não segue todas essas dicas que eu estou dando agora, não tem noção do valor que vale no mercado, não sabe a raridade que tem ou não, né? Mas o importante é você pesquisar para não vender ou atirar por um preço medíocre, tá? Pense no seguinte, gente, quanto você gastou naquela mercadoria para você adquirir? Ah, foi R$100,00, ah, foi R$200,00, tá? Analise todos os outros passos que eu enumerei nesse vídeo. Se você não lembra deles, volta até o vídeo do começo e veja tudo de novo para você saber, e ir anotando aí para você nunca mais esquecer, não perca mais dinheiro. E aí sim, você vai saber qual que é o valor que vale realmente aquilo que você precisa vender e vai anunciar para a pessoa que queira comprar. Porque aí você vai estar dentro de uma realidade. tem muita gente vendendo umas raridades na internet que é quem é esperto, é quem compra, né? Porque vê a coisa, nossa, a pessoa não tem noção nenhuma, peraí, e daqui? E aí ela já acaba ganhando de uma forma. E você perdendo do outro, né? Você poderia estar ganhando muito mais vendendo uma coisa que você tem aí parada, né? Não está fazendo nada para você, gastou aquele dinheiro e nem o mínimo que é recuperar aquele dinheiro você consegue. Então, por favor, pesquise, gente. Tenha essas noções porque é muito importante para o seu bolso para que você aprenda que aquilo que você gastou, ela custou dinheiro e você precisa recuperar de alguma forma justa. Seja lucrando a mais, que é realmente muito bom. Quando você chegar nesse patamar, você vai falar, nossa, por que eu não faço isso com a minha vida? Vendo tudo. E vai começar a vender tudo, com certeza. Certo? Se você gostou desse vídeo, dessas dicas, não deixe de dar o seu joinha. Se você não é inscrito ou inscrito aqui no canal, não perde seu tempo, tá? Faça isso agora. É só clicar aí. E não deixe de clicar aí no Balambudambo que ele vai avisar você sempre que houver vídeos novos. E olha, tem um monte. Se você não é inscrito, já acessa a lista aí de todos os vídeos que eu já fiz porque tem um monte de dicas incríveis e você não pode deixar esses vídeos parados lá, por favor. Eu fiz pra você. Então vá ver esses vídeos se você não viu, ok? Se você gostou dessas dicas e tá louco ou louca pra ter seu dinheiro de volta, quer vender toda a sua coleção de boneca, toda a sua coleção de tampinha, de garrafa, do sei lá o que você coleciona, marca aí nos comentários a hashtag quero meu dinheiro de volta. Eu quero saber se você tem também coisas aí pra vender e você vai vender com todas essas dicas que eu tô te dando, tá bom? Até o próximo vídeo. Mua!